Saber se você vai andar sem nenhum problema depois de uma fratura é uma das principais preocupações dos pacientes. Se você teve uma fratura no pé e tornozeu, saiba que a principal coisa que você precisa ter para andar novamente depois de uma fratura é o tratamento adequado. Depois do tratamento adequado, o tratamento certo, seja aí com uma cirurgia, com roboculte ou com gesso, a segunda coisa que você vai precisar é fazer exercícios em um programa de reabilitação para recuperar todos os seus movimentos, a sua força, a ativação muscular e poder voltar a andar sem nenhum problema e sem mancar. Se você ainda não começou a fisioterapia ou ainda não começou a movimentar e o seu médico já te liberou para fazer isso, você está perdendo tempo. E há um tempo precioso que às vezes não volta se você não iniciou a movimentação no momento correto. Pensando nisso, eu fiz um programa de exercícios gravado juntamente com uma fisioterapeuta para poder te ajudar ainda mais na sua recuperação. Se você quiser ter acesso a uma semana sem nenhum custo, nenhum compromisso, para testar esse programa de exercícios, clica no link lá na descrição da minha bio, vai lá na minha bio, clica em exercícios para pé e tornozeio ou então na descrição aqui do vídeo para você ter acesso ainda hoje a esse programa completo, baseado em protocolos internacionais que você pode começar sem sair de cara.